Olá, eu sou a Carla, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelo loiro, e atrás de mim tem uma cortina na cor creme. Eu vou apresentar um artigo, o nome dele é Políticas Públicas para Creche, a produção científica dos últimos 10 anos. As autoras desse trabalho são Gerlene de Albuquerque Cruz, Marcela Dias Ribeiro, Carla Franciele Martini Novaes e a professora doutora Fabiana Cristina Frigieri de Vita. Nós fazemos parte do GEPAD, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Atividade e Desenvolvimento Infantil. Esse grupo, ele é um grupo ligado ao Departamento de Educação Especial da Unesp de Marília, e também está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp de Aradaquara. Esse grupo se concentra em compreender a relação entre atividade e desenvolvimento infantil, com pesquisas nas áreas de terapia ocupacional, pedagogia e fonodiologia. O objetivo desse trabalho foi caracterizar a produção bibliográfica sobre políticas públicas e educacionais voltadas para a creche dos últimos 10 anos. O método utilizado foi realizada, então, uma busca na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, da qual resultaram em 11 produtos, sendo dois deles teses e nove dissertações. Nós separamos, por eixo temático, essas 11 publicações, sendo seis delas encaixadas no eixo temático Políticas Públicas de Oferta a Acesso a Vagas em Creche, o segundo eixo temático Políticas Públicas de Financiamento da Educação para o Atendimento de Creches, e o último eixo temático Políticas Públicas de Educação Inclusiva no Contexto de Creche. O primeiro com seis publicações, o segundo com três publicações e o último com duas publicações. Sobre o eixo temático Políticas Públicas de Oferta e Acesso a Vagas em Creches, os autores relatam a incipiência da proposição em execução de políticas públicas que assegurem o direito da criança de zero a três anos em frequentar instituições de educação infantil. Sobre o segundo eixo temático Políticas Públicas de Financiamento de Educação para o Atendimento de Creches, Casemiro defende a necessidade de articulação entre as políticas públicas e as leis, financiamento e fiscalização precisam estar atrelados para que haja efetividade nas ações, porém não é o que se vê quando se trata de políticas para a creche. No terceiro eixo temático Políticas Públicas de Educação Inclusiva no Contexto de Creches, Lima afirma existir uma dicotomia entre as políticas de inclusão e políticas de educação infantil. Diz ainda que práticas desarticuladas põem à mostra concepções equivocadas de inclusão dos órgãos gestores. E complementa que é preciso compreender que a política de inclusão não é algo pontual no processo educacional, mas faz parte de um conceito mais amplo que envolve a todos, sobretudo os profissionais. Nesse trabalho, nós concluímos que os estudos sobre políticas públicas educacionais voltados para a creche ainda são incipientes e que faz-se necessário ampliar os estudos sobre políticas públicas voltadas para a creche na perspectiva de ofertar mais quantidade e melhor qualidade de atendimento nas creches. Essas foram as referências que nós utilizamos. Aqui estão as publicações e o nosso contato. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!